E aí, pessoal, já tá pronto os dutos, pintei de preto, optei por deixar preto mesmo, porque a caixa, igual eu falei, ela tá bem feita, porém os dutos teriam que ter dado o acabamento mais perfeitinho antes, mas tá aí. Vou tirar a fita, tenho que tirar com cuidado. E aí, pessoal, ainda vocês não vão conseguir identificar legal, mas não sei se dá pra ver. Mas agora, o que acontece? Aqui foi o que eu pintei ontem, né? Agora eu vou jogar verniz com mais um pouco de flocos e tá quase pronto. É, pronto assim, né? Entre aspas. Eu tinha esquecido de pintar aqui, eu acabei de pintar o branco, então vambora, né? Mas tá bonito. Acabamento, o acabamento aí, ó. As emendas. Tem um escurridinho aqui, agora que eu vi, ó. Depois dá pra dar uma lixada. Deve ter sido do verniz de ontem. Mas, fora o resto, tá aí. Perfeito. Fala, galera. Pra quem não me conhece, sou o Joe. Hoje eu vou mostrar pra vocês uns projetinhos aí que a gente tá finalizando. E a gente, se der, eu acho que dá. Nesse vídeo mesmo, a gente já vai começar a montar. Vou dar umas dicas aí pra vocês. Então, eu vou mostrar aqui o que eu tô fazendo. Essa caixa, é que assim, eu comecei a colocar nome nas caixas, porque aí fica mais fácil pro pessoal que quer comprar. Aí ele fala, ô Joe, aquela caixa que você fez e tal. Essa caixa já foi lixada, ela tá fosca, tá? Ela foi lixada toda. E agora eu vou invernizar de novo. Ela já tinha sido invernizada, mas não tinha ficado bom. Eu vou invernizar de novo e a gente vai começar a montagem dela quase certeza hoje. Então, igual eu tava falando, a gente vai começar a montagem dela hoje. Essa provavelmente também a montagem. E essa daqui é certeza que a gente vai montar hoje. É uma estrilzinha invertida, de baixo custo, uma caixa que vai ficar bem top. Fiz uma pintura mais simples, marmorizada, né? Ela é lisa, porém é marmorizada, tá? Que é uma cor mais fácil de dar acabamento, de disfarçar alguns defeitos. Agora a caixa assim, não. A caixa assim você tem que caprichar muito pra chegar nesse padrão, entendeu? Igual aquela ali. Então a gente vai começar agora a jogar o verniz. Acompanha o verniz. Logo em seguida do vídeo, a gente já vai começar as montagens aí. Acompanha o verniz. Logo em seguida do vídeo, a gente vai começar a montagem dela. E aí pessoal, estamos finalizando a caixinha aqui ó, falta pouco para terminar a instalação e falta dar uma polida né, mas a caixinha ficou top hein, não sei se vai dar para conseguir ver legal, mas está aqui, eu estou fazendo um design aqui na caixa aqui ó, eu ia fazer toda ela dourada, mas eu não gostei muito de toda ela dourada entendeu, e eu ia fazer só branco interno né, mas eu acabei mudando, só vou fazer um filetado nela só, em algumas bordas ela vai ser branca, praticamente ela vai ser toda branca, ela só vai ter umas bordas douradas, se não ficar legal também eu faço outra cor, mas por enquanto vai ficar assim, o projetinho, vou pintar para já dar andamento na montagem, aqui eu já comecei dar andamento né, já instalei o acrílico, deu um pouco de trabalho, mas já está instalado aí ó, aí você me pergunta, Diô por que você empapelou essa caixa, vou ter que jogar verniz nela de novo, mas antes de jogar verniz, vai vir um amigo meu grafitar ela aqui dentro tá, vai fazer uns design aqui dentro, então é, eu empapelei tanto por dentro, vem com plástico, mas eu empapelei tanto por dentro para proteger, e quanto por fora, então aqui o projetinho, também já está assim, se eu quiser já colocar o alto-falante aqui já dava, com os leds, mas eu optei por estar fazendo um grafit aqui dentro, então estou esperando, ele ia vir hoje, mas talvez ele não vai conseguir chegar a tempo, mas vai fazer o grafit aqui, e a Ana está terminando de instalar aqui a Bob do lixo ao luxo aí, para quem está acompanhando, ela está finalizando a instalação para mim, uma boa parte eu que instalei, a outra parte ela que está instalando aí, está um pouco empoeirado, mas está ficando pronto, caixinha não ficou 100%, porque não tinha como, mas ficou muito boa, e o meu amigo também vai gravitar aqui, vai fazer um nome aqui do lado, vai fazer um design aqui do lado também, aí você fala, ó, tem problema fazer um design depois de estar montado, não, não tem problema, eu empapelo tudo e só deixo ele onde ele vai fazer, entendeu, e depois a gente enverniza por cima, mas eu optei por estar instalando tudo já para estar adiantando, entendeu, igual ali, ali a gente já instalou, está pronto, o painel do cliente ali está pronto, aqui está quase pronto, falta pouca coisa, né, então, falta pouca coisa, está tudo empoeirada, mas falta pouco, e ali, igual eu falei, estou aplicando a tinta, aquela ali eu prometo, se ele vier a grafitar amanhã, dependendo do horário, eu já consigo a montagem dela, e aqui, semana que vem a gente começa a montagem dela, aqui estamos finalizando a montagem, aqui finalizamos a montagem, só que aqui a gente vai colocar para tocar, hein, não sei se vai dar para conseguir colocar hoje, falta pouca coisa. E aí, pessoal, a caixinha Bob do Leixolox está quase pronto, amanhã o menino vai vir grafitar aqui, igual eu falei para vocês, ele passou aqui hoje, mas só vai vir amanhã mesmo, no período da tarde, que ele trabalha em outro lugar, né, aí ele vai fazer uma parte do escudo, vai escrever aqui, Capitão América, vai ficar legal. Ah, é um design, né, você lembra que eu fiz branco, era branco, azul e vermelho, mas eu não gostei, eu fui e pintei de azul de novo. É assim, você faz, não fica legal, pinta de novo, igual ali, eu pintei dourado, não gostei, ia fazer dourado com branco, não gostei. Agora eu vou fazer branco com os filetes dourados, se eu não gostar, eu vou fazer de novo, entendeu? Como essas caixas vão ficar disponíveis para venda, tanto essa quanto essa, então a gente pode ficar fazendo as coisas, dá tempo, a gente vai fazendo, até melhorando. Aqui ainda falta lixar, dar uma encerada, dar uma polida nela, mas está bem bacana aí o projeto, como falei para vocês, eu coloquei um aparelho badarosa aqui, vagabundo, mas é só para fazer um testezinho rápido, amanhã eu vou mostrar para vocês ele grafitando aqui, vou finalizar a regulagem, eu dei uma pré-regulagem, por que uma pré-regulagem? Só para estar fazendo um teste, está tudo solto aqui o painel, amanhã eu explico para vocês os equipamentos que eu estou usando, então acompanha o vídeo amanhã, hoje eu entrei só um spoilerzinho para vocês, mostrando um pouquinho, finalizamos aqui. Então pessoal, as caixas que eu vou fazendo aqui, eu estou personalizando o nome, que aí se alguém quiser incomodar, é só falando, eu vi aquela caixa que você pegou, eu fiz a caixa do Hulk, coloquei o apelido na caixa aí, Gigantes de Aço, e que é do filme também, quem assistiu Gigantes de Aço, acho que é esse nome, e aqui eu fiz um design aqui, tipo assim, não é do Capitão América, mas é as cores do Capitão América, vou escrever Capitão América aqui, a gente vai fazer o escudo, eu ia fazer em madeira, mas ia dar muito trabalho, e assim, ia encarecer muito o projeto, entendeu? Então é melhor fazer um grafitezinho mais simples, não vai ser desenho, vai ser grafite mesmo, vou gravar para vocês, que saiba um pouco mais em conta. Se eu fosse fazer em madeira, eu ia ficar mais de um dia para fazer os escudos, entendeu? Porque ele tem ângulo, tem tudo, eu tenho que cortar várias rodelas, dá muito trabalho. Então se alguém um dia quiser pagar, eu faço, mas para fazer, para deixar aqui, não vale a pena não. Mas amanhã vai estar chegando o painel, a gente vai estar colocando o painel, esse aparelho é de baixa qualidade, tá? Então vou dar uma parinha aí, umas duas músicas, volta amanhã que vai ter o vídeo completo, várias músicas, já com o painel instalado, com o som finalizado, tudo ok, tá? E eu queria gravar mais coisa, pessoal, mas a gente está muito a correria, o menino trabalha com a gente, faltou hoje, faltou hoje, então a gente atrasou aqui e a gente está com o projeto dos clientes, entendeu? Então precisar terminar essa, que eu vou entregar sábado, precisar terminar aquela que já era para mim ter entregue, mas como é amigo, então a gente vai daí pulando, mas uma hora você tem que fazer. Então amanhã a gente já vai montar aquela preta. Por que a gente vai montar essa preta? Porque está pronto. Ele vai fazer uns grafite aqui, vai fazer uns design, está pronto. Aqui o mais difícil para mim era comprar o acrílico, tá? Então eu já comprei, está aqui, está instaladinho, está empapeladinho para não sujar e amanhã a gente já começa a montagem dela, já vou dar dicas aí para vocês. Então, está saindo os projetos, só que às vezes assim, demora um pouco, tem mais os projetos ali que está saindo que eu vou editar os vídeos para vocês e aqui a caixinha aí que vale a pena, o aparelho está solto, aqui é só para fazer um teste rápido aí para vocês. Não vou colocar as duas músicas, pessoal, eu não reculei 100% e não deixe afiado, tá? Eu vou dar uma palhinha só para vocês verem como é que ficou. Ainda bem. Vibração Não está tipo como Insano nesse mundo insano Vivendo, arriscando e ganhando Foi combinado para dar certo Então, pessoal, hoje o vídeo foi meio bagunçado, mostrei várias coisas, mas tem dia que não tem como gravar vídeo só de um projeto, tá? Porque a gente está fazendo várias coisas, então eu coloco vídeo praticamente todo dia. Ontem eu acabei falhando que eu tinha um compromisso, mas hoje está aí o vídeo, às vezes é entre a tarde porque tem que editar, dá um pouco de trabalho, mas está aí o projeto, a gente não para, toda semana em novidade, lançamento, projeto novo Igual, para quem não assistiu o vídeo da caixa que eu fiz a live ao vivo Gigante de aço, o vídeo deu uma estourada, tá? Está dando acho que 10 mil visualizações, 8 mil por dia dessa caixa Coloquei semana passada para quem não viu Uma caixa preta grande De ontem, de ontem para ontem, começou a dar uma estourada E o vídeo completo está no canal da Ana, vou deixar o link abaixo Aquele projeto vai sair, demorou, mas agora nós estamos mexendo nela para terminar Ó, terminamos aqui, estamos terminando aqui Vamos terminar aí, vamos montar aqui A gente vai fazer umas caixas semana para um É... Na verdade, a gente vai começar duas caixas semana para inscrito no canal, tá? Algumas aqui é de escrita, essa é de escrita, aquela ali é de escrita Então, então agradeço isso aí, batemos acho que hoje 93 mil Estamos chegando ao 100, devagarzinho, estamos chegando lá E pessoal, está quase batendo 5 mil no canal da Ana Vai lá, dá uma força lá, quando bater 5 mil a gente vai sortear 2 longa distância lá, tá pessoal? Então, quero agradecer a todo mundo aí É mais uma vez aí, provando que você pode pegar uma caixa Eu não faço isso, pessoal Eu só faço assim para mim Ou quando dá tempo, eu vou mexendo, entendeu? Eu não faço para particular Mas tem um incentivo para vocês, tem uma caixa aí Se vocês querem mexer nela, dá para vocês estar arrumando Igual aqui, a gente vai reformar isso daqui de baixo E a gente vai embora A gente reforma e monta, reforma e monta e vamos embora E amanhã eu vou explicar para vocês Os equipamentos que estão usando, tudo direitinho Finalizar aí Dar algumas dicas aí do processador para vocês Então é isso aí, galera Fica com Deus E segue amanhã que o vídeo vai vir top Eu vou mostrar mais um pouco dos trampos E a gente vai finalizar o grafite nessa caixa E finalizar tudo, fechou? Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus